Beleza, beleza! Voltamos com o Orna e vamos falar sobre esse evento incrível do mês de julho de 2021. Se você não se inscreveu, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você quiser saber mais do mundo Orna, tem uma playlist de vídeo, grupos de WhatsApp aqui na descrição e você vai encontrar tudo o que você precisa, que a gente sempre está ajudando. Vamos lá, galera! Esse evento Lendas do Norte, Sutu e Hell. Esse Hell apareceu agora, ele não tinha no ano passado, só me recordo, mas vamos lá! Basicamente, o que você vai encontrar nesse evento? Como todo evento de praxe agora aparece pra vocês, a gente está conseguindo ver que os eventos estão sempre com esses patches exclusivos. Vamos dizer assim que é uma mania do jogo agora, que eu achei interessante colocar cada evento que aparecer um patch diferente. Vamos para o primeiro patch. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, temos a chama de suturro. Cara, eu não achei legal colocar assim um patch de um tier muito baixo. Tudo bem que pode ser efetivo, né? Que você tem a chance de dar debuff, que é o Burn, né? Pro inimigo queimar. E também tem a chance de 10% pra atacar bastante. E tem a resistência ao fogo, que talvez pra um tier mais baixo não seja fácil de conseguir. E esse patch aqui pra mim é totalmente relevante, né? Mas talvez pro jogador que esteja começando tenha alguma utilidade, né? Mas sempre eu compro todos os patches que aparecem nas minhas 200 mil lojas, né? Outro patch que eu venho mostrar pra vocês do evento é essa chama aqui, meio azulada, sei lá e tal. Que essa chama aqui, ela tem uma chance de debuff de 8%, debuff 50% e a chance de 10% de spell. Mas vamos lá. Burn, que é a queimadura eu não acho legal. Mas a freeze eu já achei mais interessante, talvez pra um PVP e tal. Só que assim, o tier 7, só isso, cara, não vale a pena. Você vai ter diversas magias, já vai ter ONN suficiente pra comprar outras classes. Talvez você tenha os debuffs pra você utilizar. Também não acho interessante já você ter essas duas barreiras, porque no tier 7 talvez você já consiga alguns outros tipos de barreira. Porém, o patch que eu vou chamar a atenção aqui é esse daqui, ou esse passaro. Esse passaro aqui, muito engraçado aqui, que eu não sei falar o nome dele. Vou tentar, Gulincambi. Gulincambi é um pássaro muito legal. Por quê? Ele pode ser interessante no futuro. Primeiro, porque ele custa gold. E segundo, que ele tem speed 3. Speed 3, pra quem não sabe, é a magia que o boss da Raid utiliza. Essa magia dá temporária dex 3 setinhas pra cima. Ou seja, sua dex vai lá pro alto. Ou seja, você vai esquivar pra caramba, você vai acertar os ataques e tal. Eu acho interessante você comprar esse patch, porque futuramente talvez você consiga, pras classes, principalmente quem é chief, né, quem é ladrão, poder usar futuramente, ou talvez mude a mecânica do jogo e seja interessante usar com esse patch, certo? Bom, agora vamos falar pra parte mais legal, que eu acho que é a raid, né? Uma novidade é que esse bonequinho aqui, o Hell, ele, o que ele tem de legal? Ele é mais voltado pra classe ladino, né? Porque quem é ladino pode apreciar alguns itens, tipo esse daqui. Eu achei o Hell Grab legal, porque ele dá guard, né? Que é a armadura de ladino. E no caso aqui, deixa eu ver, esse daqui também é legal. Vou mostrar pra vocês aqui que ele dá crítica, né? Talvez seja interessante pra quem quer buildar crítica, né? E ele diminui também, ele tem a imunidade pra diminuição de dex, né? E alguma coisa que totalmente não seja tão legal, mas a questão de crítica, o 3%, eu acho legal. Principalmente se você pegar a Lornate, né? Para tudo, para tudo agora. Você que tá assistindo agora, eu vou falar sobre a coisa mais interessante dessa raid aqui, que é o Surter. Esse boss aqui, que é o viking boladão do jogo, que no Tier 5, ele já vai te fornecer diversos itens importantes pro seu desenvolvimento do jogo. Talvez seja interessante você matar ele pelo menos uma vez e pegar todos os itens dele básicos. Então, desativa aquela situaçãozinha lá de jogar os itens fora e pega pelo menos os itens normais. Por quê? Uma coisa que você vai ter é essa espada aqui. Essa espada aqui tá o quê? Distância e divisão. Significa que você vai poder equipar ela e ver as coisas que estão longe. Às vezes tem um calabouço do lado da sua casa e você não tem acesso porque falta um pouco de distância. Você vai juntar, vai combar a tocha, vai combar outros itens que dê mais visão. E você vai, às vezes, encontrar esse calabouço ou as lojas que estão mais próximas, pra te ajudar no jogo. Às vezes tem até um ferreiro do lado da sua casa e você vai conseguir ver. Você não vai precisar construir o ferreiro. Então, é interessante você ter essa espada. Além dessa espada aqui, o que ele tem de interessante? Pro tier 5, tem um escudinho que vai dar mais defesa e mais resistência. Você vai ocupar ele e vai ficar bem forte. Compensação, sua ward vai embora. Então, se você tá no tier 5 e ainda não tá se preocupando com a ward, Então, foca nesse escudo aqui. Pega ele pelo menos normal e vai fazer um upgrade. Cara, se você pegar o Rune 8, melhor ainda. E o item principal aqui, cara, que, poxa, é imbatível. Talvez você use até o final do jogo. Talvez, mentira, final do jogão. Até o tier 7, o tier 8, lá pro level 150. Então, até o 200, talvez, você vai ter que usar esse aqui. Cara, pensa bem. O item é 6 estrelas. Ou seja, o cara é o level baixo pra eu poder usar. Ele dá 7% de ward. 98 de defesa, 98 de resistência. Cara, é um item muito forte. É muito forte mesmo. Você precisa ter esse item aqui. Se você for o tier é baixo. Então, por que eu quero mostrar pra vocês? Se você... Cara, ele nem é ronente nem nada. Tô pegando aqui um comum pra mostrar pra vocês. Cara, esse item aqui, ele vai te dar 17, cara. 17 de ward, cara, no level 10, cara. Sendo que, poxa, nem o item do Apopor, que é o Apolinho, a rage do tier 10, do tier 10, não, no tier 9. O normal dele não chega isso aqui, cara. Então, foca, cara, nessa rage. Tenta matar, pelo menos, o Tutu pra pegar esse item aqui o mais rápido possível, cara. Se você ainda não entrou no reino, cara, procura um reino qualquer que seja gringo mesmo pra você pegar essa armadura aqui, que ela é muito especial. Seguindo aqui, vamos falar do nosso amigo Arise in Hell. Arise in Hell, cara, ele vai dar um item aqui que eu acho interessante pra você que quer aumentar a porcentagem de crítica, né? Acho legal. E também ele dá o bônus aqui de distância, né? Basicamente é isso. Ele vai te dar imunidade a blind também, ou seja, já vai ter bastante decks, né? Fora os combos que você pode ter de decks. E a porcentagem de crítica é legal também. Porém, para tudo, para tudo agora, galera. O mais importante dessa rage é que, se você já chegou do level 225 pra cima, você vai encontrar a melhor armadura do jogo, na minha opinião. Se surgir depois desse vídeo, eu não sei. Se tivesse, você já descobriu a melhor armadura do jogo, deixe seu comentário aqui. Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui eu já botei, é o Arise in Suter Cruter. Essa daqui é a armadura do Suter. Ela é muito boa, cara. Desculpa o inglês, galera, mas eu tenho que... Eu fico até emocionado, cara. 8% de ward, cara, é comum, cara. Que há 200 vídeos, é uma cacetada. Nossa, para, para, para tudo. O que que é interessante? Eu vou comparar aqui. Por quê? Ela serve pra todas as classes, cara. Todas as classes. Pra você dizer aqui, ó. Todas as classes. Ou seja, você pode ser mago e ela é híbrida, né? Você vai ter bastante resistência e vai ter bastante defesa. Esse daqui é o basicão. No basicão dela, cara, você vai ter 18 de ward, cara. 18 de ward é muita coisa, cara. Se você pega ela, ornate, então, vai dobrar isso aqui, cara. Poxa, vai ficar muito forte. Eu peguei até aqui o Apopo pra fazer uma comparação, o Apólio, né? Que é a rede do Tier 9 que eu comentei ela agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse item aqui. Eu peguei qualquer, né? Todos os itens do Apopo que são voltados pra uma classe. No caso, eu peguei esse daqui que é voltado pra classe Guerreiro, que é a Abissal Armor. Armadura Abissal. Ela, comum, dá 10, cara. Então, é muito interessante você fazer essa rede. Cara, se você já tá no final do jogo, já tá no Tier 10, cara. Vai embora, você tem que puxar uma ornate dessa, cara. A melhor armadura do jogo, independente da sua classe, cara. Você tem que ter isso aqui, cara. Você bota aqui 21, vai pra 42, sei lá, cara. 42 de guarda é muita coisa. Fora que você vai jogar, em cima disso, os adornos. Você vai jogar os adornos, cara. Vamos supor que você consiga colocar 5 adornos, cara. Você vai colocar mais 10 de guarda, cara. Vai ficar absurdo. Você, cara, precisa ter esse item. Urgentemente. Sem falta. Bom, galera, basicamente é isso. Eu sei que foi muita informação. Passei muita coisa correndo. Espero que tenha gostado. Deixe seu curtir. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Dá aquela força lá. Entre nos grupos do WhatsApp, caso tenham dúvidas. Às vezes, não dá pra responder muita coisa aqui nos comentários. Eu até sempre respondo. Vocês vão ver que eu respondo. Mas, às vezes, é uma pergunta que vocês vão fazer. A resposta é muito grande. Fica muito extensa. Às vezes, a gente precisa interagir. Se vocês quiserem, tem os grupos do WhatsApp, principalmente o Orna Brasil. As pessoas ajudam muito lá. Espero que tenham gostado, galera. Até a próxima. Valeu!